Falar em fundo imobiliário com menos de mil cotistas, aconteceu um movimento, acho que faz uma semana ou duas, de uma proposta de incorporação do BTLG de outros dois fundos imobiliários. O que vocês pensam a respeito disso? Vou dar meu pitaco aqui. Não, não, análise. O primeiro ponto que a gente tem que falar é que quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, só esse ano já tiveram mais de 30 movimentos de incorporação entre fundos. E lá, só que nessa característica de fundo, ela é uma empresa imobiliária e lá tem muitas empresas imobiliárias que não estão listadas ali, não estão negociando e você consegue fazer incorporações até para trazer mais eficiência. Lá, à medida que as incorporações foram acontecendo, você foi tendo um ganho de escala muito significativo. Então, quando você olha há 30 anos atrás, o modelo de remuneração dos REITs era infinitamente mais ineficiente do que é hoje. Hoje, uma das grandes críticas que o mercado nos faz é justamente por uma ineficiência que algumas gestoras têm, alguns produtos têm. Porque nós estamos num momento histórico de transformação. Eu tenho um amigo, por exemplo, que só esse ano, vamos falar assim, entre aspas, ele perdeu dois REITs. Um REITs teve troca de ações e outro REITs foi vendido mesmo, o dinheiro caiu na conta dele. Então, esse movimento do BTLG em direção a outros dois fundos, na minha visão, é um caminho natural que o mercado vai perseguir. E aí, claro, cada gestor tem a sua tese, cada gestor tem a sua forma de mostrar o seu produto e cabe a ele apresentar para o mercado. O problema é que, quando você tem um fundo do porte do BTLG indo nessa direção, você pode trazer para dentro do BTLG um portfólio significativamente mais diversificado e trazendo, inclusive, liquidez para o incorporado também. Então, às vezes, no curto prazo, o incorporado pode se sentir prejudicado, mas no médio e longo prazo, pode fazer sentido para ele. Mas, de toda forma, acho que vale analisar caso a caso. A gente não orienta voto, mas a gente faz análise. Já publicamos na segunda-feira, ontem, a análise preliminar. Não, a análise preliminar é justamente nesse sentido. do BTLG, ele, num primeiro momento, ele ganha um PL, ele ganha um pouco de patrimônio líquido ali, porque ele entra com um cap melhor. Ele entra com algumas operações a preços extremamente significativos, porque, quando o gestor for fazer uma venda ali na frente, ele pode realizar um ganho de capital significativo. Ele diminui, assim, desculpe, ele melhora bastante a capacidade de aumentar os dividendos aí no médio prazo. Mas por que eu fiz questão de bater nessa tecla preliminar? É que algumas pessoas estão dando isso como certo. Isso foi, assim, um primeiro passo, uma provocação ainda ao BTG. O BTG ainda tem que fazer toda a diligência, ainda tem que chamar a Assembleia também. É quórum qualificado nas três pontas. Obviamente, a gente vai dar a cobertura na hora certa. Falar agora, nem os gestores estão sabendo direito o que falar. O incorporado pega alguma situação, ainda tentando entender o que está acontecendo, e o incorporador também precisar não entender, fazer a diligência necessária, saber se aquilo ali faz sentido. Então, na hora certa, a gente vai dar a cobertura, mas, numa leitura inicial, me parece um movimento de consolidação que veio proficado. E lembrando que quem vota na Assembleia são os cotistas. Se você é cotista... Sim, claro. Se eu fosse você, eu votaria. Obviamente, leia a análise do Barone, se informe, né? E tome sua decisão. Quem vai decidir o futuro do seu patrimônio é você. É isso. Dá para confiar nas urnas eletrônicas aqui dos fundos imobiliários? Claro que dá. Sim, claro. Como é que funciona o processo de votação de um ano? Hoje está bem automatizado. Você tem algumas plataformas que você tem uma espécie de certificado lá, pelo seu CPF, lá é todo digital, e o administrador recebe lá toda a votação, consolida e apresenta. Então... Não tem voto eletrônico mesmo. É um voto eletrônico. A maioria hoje é tudo voto eletrônico. A pandemia acelerou esse processo. Fiquem de olho nos seus e-mails aí, que sempre que aparece alguma coisa nesse sentido, você recebe um e-mailzinho com o link para você clicar, votar. Outra coisa, as corretoras estão botando os próprios apps aí, já vi mais de uma, fazendo para facilitar o voto pelo próprio aplicativo da corretora. Isso é um salto. Eu acho que essa vai ser uma grande conquista. As corretoras, elas nunca ajudaram um pouco nesse processo de fomentar a informação e etc. Eu acho que agora, com a tecnologia embarcando mais para os aplicativos, você vai ter muito mais eficiência para exercer um direito de preferência, para uma sobra, para uma reaplicação automática, para uma integralização entre uma conta bancária e uma conta de corretora, uma conta de investimento. Então, eu acho que a tecnologia, nesse ponto, ajuda muito. Obrigado. Obrigado.